Olá, eu sou o Ricardo Alves e este é o meu Natal. Bom jantar em família. Jantar e almoço no dia a seguir. Acho que o Natal, acima de qualquer prenda, acho que tem um ambiente especial, nos sentarmos todos à mesa e... eu pessoalmente e na minha família, gostamos de nos sentar, conversar, parece que tem um toque especial. E o Natal, para mim, é a época mais feliz do ano e é a época que eu mais gosto de nos sentar e conversar com os meus familiares. A melhor recordação que eu guardo de Natal é quando lembro-me do Ronaldo, fenómeno, tinha umas chuteiras que eram R9, eram prateadas, e o meu padrinho deu-me essas chuteiras. Acho que é a primeira grande recordação que eu tenho, porque gostava muito do meu fenómeno. E deu-me essas chuteiras e eu fiquei muito contente. Lembro-me perfeitamente. Desde que sou pai, vou ser o Pai Natal este ano pela primeira vez. Porque acho que é a primeira vez que o meu filho percebe um bocadinho o que é o Pai Natal e já fala lá em casa. E este ano ele vai me calhar a mim. Vou vestir o fato. Desde a ponta dos pés até à cabeça. Jingle Bells, talvez. Canto? Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle... Oh, what fun... Quando estive lá fora havia a paragem de inverno e felizmente passei a ser um Natal em Portugal. Mas acho que vivia mais e ainda mais intensamente esse mês. E neste caso as festas. Pelo facto de estarmos muito tempo fora e muito tempo sem ver os amigos e a família. Ou seja, ainda teve um sentimento mais especial, por assim dizer. E lembro-me do primeiro Natal que passei depois de estar lá fora que até fiz um discurso à meia-noite, antes de chegar ao Pai Natal. Porque acho que dámos mais valor a este tipo de momentos quando estamos fora. E por isso foi um Natal mais especial, por assim dizer. Por esses momentos terem mais intensidade.